Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração de hoje, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas orações todos os dias. Bem-vindas, compartilhem também essa oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração para encontrar a paz. A ti Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Segunda Samuel 22, 7 Senhor Deus, diante da perfeição do seu amor, do tamanho das suas obras e da grandiosidade do seu poder, só tenho a lhe agradecer pelo cuidado e pela preocupação individual que o Senhor tem com cada um de nós. Pai, tu nos amas do jeito que somos, podemos nos recostar em seus braços e encontrar a paz. És nosso companheiro perfeito em todos os momentos, pois compreende os nossos sentimentos. Pai, nosso lugar é ao teu lado. Sempre, ajuda-nos a nunca sairmos de perto do Senhor. É o que te peço e agradeço, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor e Salvador. Amém e assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e família. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, se Deus assim o permitir. Amém.